Eu estou sentindo uma treta! E aí galera, no programa de hoje a banda Good Good Things deu uma passada aqui no Rio Grande do Sul A banda direto da França veio tocar aqui no nosso QG, na nossa base, no nosso abrigo nuclear Vieram aqui, fizeram um baita show e quem entrevistou os caras foi o Zaka, uma lenda do punk rock hardcore aqui da cidade Então confere aí, nós somos o Treta Rock Show, sem esquecer também dos peraltas da banda Tamarindo Que vão aparecer em mais este programa incrível Fica ligado, eu sou o Douglas Top Gun e nós estamos começando mais um Treta Rock Show! Yeah! Pizza Yu, véio! Pizza Yu, véio! Pizza Yu, véio! É isso aí! Novamente, com a nova formação da Tamarindo, tocando aqui na banho-maria. Pô, meu, aqui a gente tá em casa, a gente tá em casa, eu adoro tocar nesse lugar, tá falando trabalho, isso aqui transpira arte, eu adoro tocar aqui. Nosso disquinho foi feito aqui, cara, pena que o Gibran não tá aqui, porque ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. E aí, Bada, muito Prozac na cabeça? Muito Prozac na cabeça. Acho que essa é a droga da nova geração. Não, essa era da geração 80, 90, né? A nova é Rivotril. É, o pessoal toma bastante Rivotril. E você, eu discuto também, o que tu acha disso? Eu quero, se eu quero. Não sei se não, é antidepressivo. É bom, é bom. Ele usa a mesma escalina, ele usa, ele usa a mesma escalina. Ele é do deserto, ele é Queens of the Stone Age, então ele usa isso aí. Bom, acabei de entrevistar vocês, dia desses, o que vocês tem de novidade desses dias atrás, até agora? Eu tô grávida. Eu tô grávida. Bem legal. Bem legal. Nós não temos muito a comemorar. She's a badass, meu. She's a badass. É brabo, né? Não dá pra... Não dá pra... O que que eu vou te dizer? A Bada tem muito mais bolas do que muitos caras aqui das escenas de Santa Cruz. Eu não duvido. Eu não duvido que ela tenha. Agrabia, a cerveja do rock. Eu vou conversar um pouco com o pessoal da Good Good Things, diretamente da França. Vamos perguntar um pouco sobre a Turca, sobre as influências da banda. Então, hi guys, thanks for accepting this interview. And I will ask some little questions about the tour, about the influences. I could see in your show many influences of Black Flag and Husker Du. And the name of the band, Good Good Things, is something relating with the descendant song, Good Good Things, called the Good Good Things? Yeah, yeah, it's related to the song, Good Good Things, from the album, I don't want to grow up, of this sentence, yeah, for sure. This is a real influence for us. Yes. Absolutely, yeah. Oh, nice, nice. How are the tour? I saw that you traveling a lot of my bus is to many roads. And tell us more about the tour. We don't have to drive. So it's good, we don't have to drive. You just have to wait in the bus. We don't have to drive, so it's cool. But we have to take the good bus. And this is a difficulty. That's very cool to have tour by bus. Ludwig was saying, you are not to drive. And this is very important, you put in the bus, and you are sleeping. You sleep a lot. Yeah, three, four hours. The day before yesterday, we were in Curitiba, traveling to Porto Alegre, 11 hours of bus. But if you sleep five or six hours, of the 11 hours, it's very short. Nice, nice. Could you tell us about the hardcore scene, the punk scene, and the yourself scene in France? I know some bands that have played here, for example, the Chico Skull, and some other bands. about the scene in France, there is many, many bands in France, in all the towns, there is a lot of bands, for example, in Lille, you have a lot, a lot of bands like Anxiety Attaque, like Douche Froid, and you have some bands in Lyon, in Saint Etienne. In Saint Etienne, it's just near, 35 minutes, far from where we live, there is a lot of bands in Saint Etienne, and a lot of concerts. Ok, guys, thanks for this interview. Thank you. Thank you. Thank you. Make a Schmidt, make a Schmidt. You know, in Brazil, you call this Schmidt. I'm going to drink this refrigerant, to see if they forget the Popline. Thank you very much. Thank you very much for your strength. Did you forget that Good Good Pink is from France? And Tamarindo is here from Vaz, here from Lattin. So that's it. Support the bands of France and the bands of the city too. And we are at the TRETA Rock Show! Yeah! Take up. Let's guys see.